Agora deixa eu dar um recadinho pra você, um recadinho muito importante. Eu tô falando da SPM Brasil Seguros. A SPM Brasil Seguros é uma corretora que atua no mercado há mais de 10 anos, tá? Sempre trabalhando com as melhores seguradoras do mercado nacional. Olha, seguro do seu automóvel, o seguro da sua motocicleta, o seguro da sua carga, o seguro da sua empresa, o seguro da sua residência, o seguro da sua carga, tudo, tudo, tudo é com a SPM Brasil Seguros. A SPM Brasil trabalha da seguinte maneira. Você dá uma ligadinha aqui nesse telefone que tá aparecendo no teu vídeo, tá legal? E você passa todos os seus dados pra SPM Brasil Seguros. Ela, com os seus dados na mão, ela vai elaborar um orçamento e vai te mandar via fax, via e-mail, do jeito que você quiser, tá? Eu tenho certeza que você, fazendo um comparativo na sua casa, você vai fechar um excelente negócio. SPM Brasil Seguros, essa caboclo, eu assino embaixo. Chique demais! Você que tá aí grudado na cadeira na tua casa, ela aqui é simplesmente sensacional. Anos e anos de carreira fazendo sucesso pra todo o Brasil, sucesso nacional e internacional. Linda, maravilhosa como sempre. A gente vai até perguntar pra ela, como é que faz pra ela ficar linda como sempre. Olha, eu tenho que falar o que dessa mulher? Vamos fazer um verso enjeitado pra chamar ela? Vamos fazer assim? Minha mulher e meu cavalo foram embora no mesmo dia. Do cavalo sinto saudades da mulher, sinto alegria. Porque cavalo bom é difícil de arrumar. Mas mulher bonita nós arranja todo dia. Chega pra cá, perna! Aô, mulher linda demais! Linda, maravilhosa! Lembra tudo, tchê, tchê, tchê! Lembra tudo, tchê! Debajo de la enramada já está formada a rueda. E salen as galoperas, a galopa a bailar. Luciendo el que guapera, sarisilio de tres pendientes, anillos e tierramales e el rosario de moral. Arriba! Galopera! Galopera! Baila, tudo e sei dizer. Galopera! Galopera! Ve tu planta desnuda, simbrando a cintura de tu promesa de amor, simbrando a cintura de tu promesa de amor. A cintura de tu promesa de amor, simbrando a cintura de tu promesa de amor, simbrando a cintura de tu promesa de amor. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitagunidad. Y así sigue la función, al compás de una galopa, suenan alegres las notas, es tridente del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombón y los platillos van quejándose el trompón y redoblando el tambor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de tu promesa de amor, simbrando a cintura de tu promesa de amor, simbrando a cintura de tu promesa de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de tu promesa de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de tu promesa de amor. Mientras se oye el zumbido del bomba, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor, simbrando a cintura de amor. Daqui do ladinho do seu video, chique demais. E se você tem que ter na tua casa, ta esse CD maravilhoso de Perla. Que é simplesmente fantástico, ta legal? Perla! Vamo fazer o seguinte! Quero agradecer também Simone, a todo o pessoal da camera, a televisão, que as pessoas que existem em casa. É verdade! Não sabe, né? Não sabe, a equipe. Pra te tornar mais belo, mais bonito, tem outros colegas, outros artistas. Enfim, muita gente prestigiando a gente. O seu aplauso, a sua atenção, o controle remoto é tudo seu. É verdade, você que sabe se você vai mudar de canal Essa fera, você acha que eu vou deixar ela embora Vai cantar mais pra você, daqui a pouquinho Que agora ela vai passar o telefone de contato Lógico, vamos vender Muito mais, show de perla, claro Através da antena parabólica E TV acaba que vai Até meus patrícios paraguaios, brasileiros 011-47-02-84-00 É isso aí O e-mail, alguém que manda um recadinho pra mim Que eu respondo com perlinha É perlaarte Perlaarte Tudo junto com o tembudo Arroba globo ponto com Isso, do jeitinho que tá anotando aqui Tá vendo? Tá passando aqui embaixo Tá? Tudo bonitinho O telefone de perla E o e-mail de perla Pra você manter contato E ela vai responder pra você Tá vendo como é de arrebentar? Viu? Sem arranjo Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Esse alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu E eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Agora que vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Sensacional, sensacional Eu quero amanhecer Eu quero amanhecer A seu quedou Muito de bom Preciso tanto Me fazer feliz Lindo demais Feliz estou aqui A seu lado Sensacional Perna A salva de palmas Para essa figura Fantástica e maravilhosa Perna Posso pedir Então Agora uma capelinha Uma capelinha Essa pro meu gosto Pessoal Um pedacinho Um pedacinho Essa daí Sabe pra que que é? Na próxima Veio com safoneiro Essa daí Sabe pra que que é? É pros meus amigos Que estão lá A dupla Darío e Del Monte Que estão lá assistindo E também pro meu amigo Castelar Da dupla Castelar E Andaraí Que estão lá E sempre cantam Essa moda maravilhosa E falaram assim Paulinho Mas ela vai cantar Na próxima Hoje ela só vai dar Uma capelinha Imagina se tivesse aqui Donizete No espanhol Não estava fazendo Já Donizete Recordo com saudade Teus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Esse amor Que se dispensa Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que na flor Sem arte Estou morrendo Foi E amando lá Com louco amor Assim lleguei A compreender Lo que é querer Lo que é sofrer Porque lhe dei Eu sempre dei Eu sempre dei meu coração E vocês me abriram Seus corações Nesses 35 anos De Brasil Perna Meu Aonde que eu vou Me empresta tua barriga Meu coração Sensacional 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 Perna Pra vocês O que eu posso pedir Um pouquinho mais Dessa maravilhosa Sensacional Perna Perna Aonde Gente Canta Perna